Olá, galera! A maioria das pessoas que usa Instagram usa o recurso filtros, afinal, é como diz aquele ditado, se quer me ver feia, venha em casa. Quase todas as fotos e vídeos que são postados no Instagram são com filtros, e por isso, tem tanta gente preocupada com o possível fim dos filtros no Instagram. De ontem pra hoje, tem muita gente reclamando que os filtros não estão aparecendo. O símbolo dos filtros até aparece, mas quando clica pra adicionar, aparece uma mensagem de erro que diz o seguinte, não é possível usar esse efeito no seu dispositivo. Sem poder usar os filtros, e assim, mostrar uma aparência melhor, uma pessoa postou. Alguém por acaso sabe se deu um bug nos iPhones em relação aos filtros do Instagram? O meu parou do nada, tava numa ligação de vídeo e tive que ficar com a cara feia de todo dia. Mas então, será que realmente os filtros do Instagram acabaram? Se você está preocupado com isso, pode ficar tranquilo que eles não acabaram. Na verdade, eles só não estão aparecendo pros usuários do iPhone. Pra quem usa Android, está tudo normal. E não, não é que não vai mais ter filtro pra quem usa iPhone. Isso é apenas um bug. O Instagram hoje está bugado. E não é bugado só na falta de filtros, não. Alguns usuários estão reclamando que o feed não está carregando, que a conta foi desconectada, que os stories não estão aparecendo, enfim, o Instagram hoje está todo cheio de problemas. Então, se seus filtros não estão aparecendo, se quando você entra no Instagram, aparece a mensagem Bem-vindo ao Instagram, não se preocupe. Você não é o único que está passando por isso. A equipe do Instagram já está ciente de que o Instagram está com problemas e disse, abre aspas, Estamos trabalhando pra que tudo volta ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpa por qualquer inconveniente. Fecha aspas. Então é isso, galera. Possivelmente, já já o Instagram volta ao normal. Inscreva-se no canal e ative as notificações pra saber todos os assuntos que estão em alta. Te espero no próximo vídeo.